Registro Tô vindo da supa, curti o baile da serra Eu e as minhas amigas, os cara diz, mas quem me derem Só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca Só pra nós te dar xereca, nós te dar xereca Só pra nós te dar xereca, nós te dar xereca A xereca é dela, ela dá pra quem quiser A xereca é dela, ela dá pra quem quiser Esse não fica puta, esse não fica puta Se não eu vou falar que ela tá cu e ainda chupa Só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca Só pra nós te dar xereca E o baile de favela e só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca E o baile de favela e só pra nós te dar xereca Já fez Deus Mantela, ah DC se eu vi ai eu tenho Tô vindo, tô vindo da supa, curti o baile da serra Eu e as minhas amigas, os cara diz, mas quem me dera E só pra noite da xereca, pra noite da xereca Só pra noite da xereca, noite, noite da xereca A xereca é dela, ela tá pra quem quiser A xereca é dela, ela tá pra quem quiser Betro, betro fica a puta, betro fica a puta Senão eu vou falar que ela tá cu e ainda chupa Só pra noite da xereca, pra noite da xereca Só pra noite da xereca, noite, noite da xereca No baile de favela, só pra noite da xereca Pra nós que dá xereca No baile de favela E só pra nós que dá xereca Oh, chefe dos Mandela Esse é o violino Vai só do Mandelão